nossa moça desculpa foi sem querer desculpa o que você tá fazendo com essa água aí olha que lambreca eu tô lavando meu carro carro isso nem é carro nem precisa de lavar uma coisa dessa daí não empregadinha oi 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 Olha o que você fez da minha roupa, tá cega, não tá me vendo passar, não? Eu tô indo pra uma entrevista de emprego, olha como é que eu tô agora. Nossa, moça, desculpa, foi sem querer. Desculpa, o que você tá fazendo com essa água aí? Olha que lambreca. Eu tô lavando o meu carro. Carro, isso daí nem é carro. Nem precisa de lavar uma coisa dessa daí, não. Empregadinha. Você quer ajuda? Você precisa de ajuda? Certo, perto de mim, nem preciso chegar perto. Se você quiser, eu tenho roupa lá dentro, eu tô pra conversar. Eu não quero. A senhora acha que eu vou querer vestir alguma roupa da senhora? Ah, pelo amor de Deus, olha o tipo de roupa que eu uso. Dá licença. Certeza que é funcionária daqui, pelo amor de Deus, essa empresa não vai pra frente. Ó, pode ter certeza que se eu for contratada, a primeira coisa que eu vou fazer é mandar funcionária incompetente igual você ir embora. Dá licença. Sem querer. O que eu posso fazer? Ó, senhora. Oi? A senhora deixou o paninho cair. Olha, muito obrigado. Sujou você? Não, suja não. Fica em paz. Ah, então tá bom. E aí, muito obrigada, você me entrega o pano. Imagina. Você veio pra entrevista? Ah, eu vim, só tá sabendo da entrevista? Eu tô sabendo. Até, já passou uma moça já, ela já entrou. Ai, nossa, mas acho que eu não tô atrasada não. Se a senhora quiser, eu posso te ajudar com alguma coisa aqui. Não, filha, já terminei de lavar. Ah. Mas muito obrigada, eu agradeço. De nada, imagina. Olha, eu vou lá então, tá? Vai lá. Tchau. Deus abençoa que vai dar tudo certo. Amém. Oi? Eu posso sentar aqui? Pode. Obrigada. Mas ó, só não senta tão perto pra ficar encostando. Chega pra lá um pouquinho. Tá. Você veio pra vaga de emprego também? Não que seja do teu interesse, né? Mas sim, eu vim pra vaga também. É. Nossa, eu tô muito empolgada pra entrevista. É um pouquinho nervosa, né? Você veio pra vaga também com essa roupa? É, minha melhor roupa. Ai, meu Deus. Mas tanto faz. Tá na cara que essa vaga é minha, né? Você não tem o mínimo de chance. Entendi. E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem, senhora. Graças a Deus. Bem mais ou menos, né? Porque a senhora já me molhou inteira. Mas já pedi desculpa, moça. Ah, tanto faz. Aproveita que você tá aqui e traz pra mim um cappuccino, por favor. Cappuccino não tem, moça. Só tem café preto. Só café preto? Olha, uma empresa desse patamar. Não tem um cappuccino pra servir? Na verdade, tem cappuccino sim, mas é só pros chefes. Olha pra mim. Você acha que eu vou tomar café preto? Vai lá, dá seu jeito. Eu quero um cappuccino. Tá bom, moça. E o seu, moça? Você quer alguma coisa? Ah, pode ser o café preto mesmo. Muito obrigada. Certinho. Vou trazer pra você. Obrigada. Obrigada. Aqui, moça, seu café. Muito obrigada, viu? De nada. Ai, cadê meu cappuccino? O seu cappuccino, como é muito especial, a chefe vai trazer pra você. Ah, finalmente. Que bom. Ela é esperta, né? Ela sim viu o reconhecimento que eu mereço. Ó, acho bom mesmo, viu? Verdade. Agora vocês me dão licença. Eu vou fazer meu serviço. Tá bem. Valeu. Nossa, esse café é muito bom. Eu acho que deve ser importado. Por mais que é café preto. Eu não tomo esse tipo de café aí. Ai, credo. Nossa. O que a senhora tá achando que é pra parecer do nada, todo arrumado desse jeito? Então, eu me arrumei assim um pouquinho. Aqui seu café. Você acha que eu vou tomar isso daqui? Ainda mais que foi você que me trouxe. Ó, você falou que minha chefe ia me trazer meu café. Eu não vou tomar isso daqui. Eu vou tomar se ela trazer. Fala, cadê ela? Então, moça, eu sou a chefe dessa empresa. Eu sou a dona dessa empresa. Ah, é alguma piada com a minha cara? Não é. Vai lá, chama ela logo que eu não tenho muito tempo, não. Eu já te falei e repito. Eu sou a dona dessa empresa. Mas como assim? Eu cheguei. Você tava lá embaixo limpando um carro velho lá. Inclusive, me sujou inteira de barro. Vem me falar que é dona da empresa. Então, aquele carro que você me viu lavando é um dos carros da minha coleção. Nossa, mas não tinha nem como eu imaginar uma coisa dessa. Pois é, né, Larissa? Larissa é teu nome? Isso. Então, pois é, Larissa. Pela forma que você me tratou, eu já decidi. A vaga já é da Bianca. Mas como assim? Você nem olha o meu currículo. Nem precisa. Nem precisa olhar porque você me tratou super mal. Então, a gente nunca pode julgar a pessoa pela aparência. A Bianca, mesmo pensando que eu era uma empregada, ela me tratou super bem. E você já não me tratou super mal. Então, você pode se retirar da minha empresa, por favor? Ah, tanto faz. Eu vou embora. Faça o favor. Olha, eu não acredito nisso. Eu estou muito feliz. E aí, Bianca? Você aceita trabalhar aqui na minha empresa? Claro que eu aceito. Muito obrigada. Por nada. Espero que você goste e você vai ser muito acolhida aqui na minha empresa. Você sim é a pessoa certa para trabalhar na minha empresa. Eu não acredito nisso. 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 Eu não acredito nisso.